Música Vamos que vamos, vamos que vamos galerinha, vamos que vamos, vamos que vamos galerinha É a nossa segunda aulinha, segunda aulinha começando, voltado para vocês, meus queridos técnicos Em secretariado, turma forte, turma que vai fazer diferença no mercado de trabalho É, não é brincadeira não, olha não é para sair da aula não, eu quero o pessoal participando ainda Quem está aí ainda? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Eu quero saber aí o conteúdo de hoje, olha o foco Agente de mudança, nosso conteúdo hoje aqui, na nossa disciplina, iniciando esse módulo maravilhoso Segundo módulo, módulo 2, módulo 2, técnicas e práticas secretariais Beneditinos está aí, ó Cadê o pessoal de Riacho Frio? Cadê que não deu notícia? Cadê o pessoal de Padre Marcos? De Isaías Coelho? De Fartura? De Domingos? Fartura está aí, ó, dizendo que está aí Tá de Domingos Mourão? Cadê de Seu Arco Verde? Caronel José Dias? Cabeceiras? Betânia do Piauí? Beneditinos? Cadê a turma de Belém do Piauí? De Barreiras do Piauí? De Alvorada do Gurgueia? Eu quero a turma dando presença aí, coloca aí, registra teu nome, vamos que vamos Meus queridos, nesse agente de mudança, é interessante você até mesmo verificar o que é que o Robbins, ele enfatiza Olha o que que ele enfatiza aqui, ó Seis aspectos Como a natureza da força do trabalho Da tecnologia Os choques econômicos A concorrência As tendências sociais E a política mundial Como Causas dessas mudanças organizacionais, meus queridos Agora, olha só O que que cada aspecto traz Verifica Verifica Que todos eles Estão no macroambiente Você está vendo aí Todos eles É claro Que a ênfase aí, gente No macroambiente É uma ênfase Voltada para situações externas Força do trabalho Só que Fator externo Tecnologia externa Choque econômico Externo Concorrência Tendências sociais Política Mundial Eu tenho uma perspectiva de força do trabalho interno? Tenho Para isso Eu tenho que enfatizar Que perspectiva é essa? A tecnologia internamente é importante? É, mas o avanço externo também Então lembra Lembra aí para a Cléber Macedo Que está dizendo que está aí, né Juntinho Esses fatores aqui Eles são Fatores estudados Externamente Ok Para que eu possa estar me atualizando Mas Eu tenho que externamente verificar O que que cada pontinho desse Repercute na minha profissão de secretariado Porque repercute Eu vou ter Ameaças E vou ter O Por Tu N D Meus queridos Ameaças tanto com a tecnologia Mas oportunidade com ela também Os choques econômicos Eu posso ter uma ameaça Mas eu posso estar preparado E ter oportunidade A concorrência Quanto mais concorrência Mais eu vou ter Casos para estudar Ameaçantes No entanto Oportunidade para avançar Em outros nichos Junto Com a empresa As tendências sociais De transformação Da minha profissão Do mesmo jeito Ameaças De oportunidades Conjuntas A política mundial Vai afetar em que As novas leis Sendo trabalhadas São ameaçantes Em relação a tecnologia Também Voltadas para a tecnologia Ou para Até mesmo Para o exercício Da profissão De secretariado E das minhas técnicas E práticas São Mas eu posso também Ter oportunidade Assim como A oportunidade De fazer a minha A minha carreira Dentro das empresas Gente Então você quer ser Um técnico Secretariado De carreira Seja E vá buscar A habilidade De empreendedor Empreendedor Na sua carreira Por que? Porque hoje Se enfatiza Muito O contexto Do chamado Salário Emocional Como é que é isso Professor? É Já ouviram Esta nomenclatura? Salário Emocional Vocês já ouviram Meus queridos Que estão aí Não é? Em Beleditinos Em Fartura do Piauí Betânia do Piauí Isaías Coelho Vocês já ouviram Vocês que estão aí No Youtube Meus queridos Salário emocional Uma nova Nomenclatura Que você tem que estar ali Percebendo Constantemente Porque por exemplo O reconhecimento Do trabalho realizado Dentro do ambiente De trabalho É o salário emocional Te faz Te automotivar Constantemente É claro que você não pode Ficar dependente Disso E eu tenho uma frasezinha Sobre isso Corta aqui pra mim Meu querido diretor Compartilha a tela Olha só Se A empresa Que você Está trabalhando Ou vai trabalhar Não te reconhecer Lembra disso Se a empresa Que você Está trabalhando Ou vai trabalhar Não te reconhecer Não Não se abata Não Deixa isso Te desmotivar Porque o mercado Vai te reconhecer Agora Pra isso Você tem que dar Colocar Sua imagem Sendo divulgada O que você faz Sendo divulgado Vou dar só um exemplo Se as pessoas Se as pessoas Não te conhecem Como é que elas Vão te reconhecer Reconhecer Teu trabalho Tuas ações Tuas técnicas Tuas práticas Nós vamos fazer Um trabalho Em São Luís Numa Numa Como é que se diz Numa Numa espécie De conglomerado De secretarias Lá Em São Luís São Luís do Maranhão E o que a gente foi ver Analisar Os processos internos Desse conglomerado De secretarias Chamado Shopping do Cidadão Que aqui Em Teresina Se tem também Que é a união De todas as Secretarias Ou órgãos públicos Em um mesmo espaço Para atender o cidadão E o que aconteceu lá Verificamos que O critério Para escolher Os servidores públicos Era aqueles Que mais se destacavam Aqueles que eram Mais reconhecidos Tecnicamente Comportamentalmente Eles disseram isso E o pessoal Que estava atendendo Terceirizado No atendimento Era o pessoal Terceirizado Da iniciativa privada Empresas Que ganhavam licitação Para Prestar serviço Para o atendimento Do chamado Shopping do Cidadão Onde você tem Detran Onde você tem Secretaria da Fazenda Onde você tem As outras secretarias Para atender Aquele público Que precisa De um atendimento Rápido E um novo modelo De tentar Encantar E surpreender O cliente Não mais só Satisfazer É um fator Que é diferenciado Sim Que já vem Há muitos anos Os estados Do sul E sudeste Já aplicam isso Há mais de 20 anos Desde a década De 90 Então Nos últimos 10 anos O nordeste Ele vem adotando isso Últimos 15 A 10 anos Ele vem adotando isso Então O que acontece O que ocorreu Nós estávamos Com dificuldade Em manter A equipe De atendimento Que era terceirizada Sabe por quê? Porque as pessoas Atendiam tão bem Ao cidadão Que é esse cidadão Que era atendido Chamava essas pessoas Que estavam lá Terceirizadas Para trabalhar Nas empresas deles Então A gente tinha Rotatividade As pessoas pedindo Para sair A gente começava Treinava Essas pessoas E as pessoas Com um mês Saíam Estourando Um mês e meio Rotatividade enorme Por quê? Porque elas estavam Muito bem treinadas E elas sabiam Que lá Por aventura Elas iam continuar Lá e tudo mais Mas lá não tinha Nenhum plano de carreira Para elas crescerem De certa forma Quem queria reconhecimento Queria esse crescimento Estavam ali Para prestar Uma terceirização De atendimento Mas veja O quanto é importante O reconhecimento Por quê? Porque como não havia Reconhecimento Por parte dessas pessoas Que estavam no atendimento Quem chegava Reconhecia o trabalho A excelência E o alto rendimento Daquela pessoa Que estava lá No atendimento E chamava Para trabalhar Na empresa Então o que eu coloco Para você é o seguinte Independente De você ser reconhecido Da empresa Que você está Ou vai estar Lembra de uma coisa O mercado Vai te reconhecer Se você propagar As suas técnicas Volta aqui De uma coisa E a comunicação É clara Entre os líderes Transparente Isso é um salário Emocional E grande demais Você vai ser Um disseminador Desse salário Emocional? Sim Mas se a empresa Mas se a empresa Não tiver Professor Você vai disseminar Mesmo assim O que você sabe Desse conhecimento O que tem Desse conhecimento Porque isso É que está impactando Gente O novo modelo Este novo modelo Do agente transformador Um agente de mudança Ou secretário Como a mudança Lembra que Hoje o Brasil Ele passa Por transformações E vai passar Mais ainda A tecnologia É um dos pilares Que vai estar Catapultando isso Meus queridos Veja que você Não pode ficar Longe da tecnologia Mas quando digo Longe da informação Não é você Passar Por uma Info De Mia Não Infodemia Não Gente Esta infodemia A infodemia Que eu estou falando aqui É o excesso De informação Você tem que buscar É conhecimento Se informa Uma vez por dia E busca conhecimento Mais do que Qualquer outro profissional Porque por exemplo Eu trago até o exemplo aqui De um anúncio Lá Da Student RH A Student RH A Gisele Que fica com sede lá Em Fortaleza No Ceará Depois vocês podem até Acessar Acessem Já mandem um currículo Para vocês Ali O currículo de vocês Professor Mas não tenho experiência Não Eu posso colocar Só que eu sou estudante De secretariado Pode Você pode colocar Mas manda mesmo assim Se você tiver Por exemplo Trabalhado já Em projetos sociais Em ações sociais Coloca Coloca que você está Agora terminando Os estudos E quer estagiar Quem sabe Porque eles fazem Recrutamento e seleção De estudantes Aqui você tem O e-mail Aqui você tem O site Para você visitar Olha só Como eles estão Constantemente Declarando vagas Disponíveis Para técnico Executivo Para secretariado Executivo Principalmente Mas olha só O que eles pedem Requisitos básicos Ali mínimos Concluídos Superior Pode estar cursando Mas o ensino Médio concluído A experiência Com secretariado Isso é para o profissional Especificamente Mas tem outros anúncios Para estagiários Tá gente Depois entre no site Para vocês verem Conhecimentos Em informática Você não pode deixar De ter Pelo menos O office E as atividades Que vai organizar Olha só Agenda diretoria Atender demandas Assessorar os eventos Do sindicato Reservar Passagens Hospedagem Acompanhar E responder E-mails Elaborar Ofícios E alimentar Cadastro de filiados Isso mostra Que é para o sindicato Né E segunda a sexta Com horário comercial Com plano de saúde Vale transporte Vale refeição Salário fixo Ou seja Vá neste site Cadastre Mesmo assim Porque também Muito nós temos No comportamento De adaptação A globalização Também constante Ou os tempos Que nós estamos Vivendo Pois é Pois é Tá vendo aí Como é que o pessoal Tá feliz É Exatamente Vocês ficaram Mais produtivos Vocês estão Vocês estão Prestando mais atenção Com este tempinho Que vocês Estão reforçando Aí Vocês estão Vendo que a gente Tá tendo mais Produtividade Então as reivindicações De vocês De vocês aí Valeram a pena Com o tio Loyola Fala com o tio Loyola Que o tio Loyola Responde Então veja o seguinte É a partir desse momento Que você vai começar A analisar A tua expectativa Sobre esses procedimentos Que você vai estar Lidando com mais pessoas Então Você tem Uma perspectiva De ter mais Comprometimento Das pessoas Uma vez que você Participa dessa gestão O papel hoje Mais e mais Do secretariado É fomentar O Com Com Eita professor É O comprometimento Afetivo O comprometimento Instrumental E o comprometimento Normativo Eita professor Não me lembro não Até o que o senhor Já tocou no assunto Mas eu não me lembro não Pois é Essa mudança Significativa Pedi aqui para o meu Querido diretor Compartilhar a tela Por que é Porque por exemplo Você vai ter que primeiro Se mapear Se você é comprometido Afetivamente com aquela empresa Ou se você é Normativamente comprometido Ou se você É instrumentalmente Comprometido Como assim professor? São três métricas Que são estudadas Dentro das empresas Organizações e organizações Que estão atreladas Vai analisar o seguinte Vai analisar o seguinte Poxa Mas esse secretário Essa secretária Está tentando fazer Com que eu mude Mas esta mudança Será que ela vai ter Um custo-benefício Para mim? O que eu vou ganhar com isso? E isso é o pensamento Do comprometimento instrumental Compreende? E aquele que é comprometido Normativamente Ele vai dizer o seguinte Tá, mas essas mudanças Elas estão escritas No regulamento, né? Ou seja Ele vai dar a ênfase Aqui Se tiver no regulamento Ele se compromete A mudar Porque ele é comprometido Agora aqueles que não Estão encaixados Nenhum dos três Que não são comprometidos Eles vão automaticamente Colocar resistência E eles vão Sabotar Os trabalhos Então entenda Esse processo organizacional Acontece dentro Das organizações Das empresas De forma bem Taxativa Tá? Eu dei a ênfase Para você saber Que você é o profissional De secretariado Em mudança também Que você pode se encaixar Nuno dos três Então qual é O dos três Que você está se encaixando? É afetivo? É instrumental? Ou é normativo? Lembra disso? Retornando meus queridos Para os slides Então veja Esta figura Soridente Do secretário Analisando ali Com o computador E ao mesmo tempo Falando No telefone É reforçado Porque o secretário Ele tem que promover O que? Olha só Olha só aí O pessoal da Seduc Turma Turma boa aí Brincadeira não Dando bom dia aí Parabéns para vocês Meus queridos aí Da Seduc também Seduc 6 Seduc 6 Parabéns também Para vocês Vocês é que tem Esta energia Força E que nós vamos conseguir Continuar Nesta vitória Contínua Vamos que vamos Galerinha Pessoal da Seduc aí Colocando Capitão de Campos Mediadora Aldenora Lira Da Da unidade escolar Paulo Ferraz Um grande abraço Para você Minha querida Aldenora Vamos que vamos Então o Paulo Ele coloca aqui Primeiro Né? Qual é a situação Que ele coloca? Que o secretário Ele deve aceitar Ele deve aceitar E valorizar A cultura interna Ou seja A cultura organizacional Da positividade O não reclamar E o não falar Dos outros Faz parte Do que? Da ética No outro contexto Agir prontamente É O proativo Meus queridos O nunca demonstrar medo Diante do novo Ele tem De uma certa forma Vai ser meio que É Dissimulado Né? Porque na verdade Você tem medo do novo Sim Só que O que que você pode estar? Numa preparação Também Contínua Então Está Preparado Meus queridos Ou Preparadas Sentir medo Enfrentado Sempre Em qualquer tipo Faz parte Esse processo Então A ênfase Em qualquer situação Ela faz com que você Também reforce O conviver Com erros E acertos Ou seja Promovendo isso Por meio de o que? De uma comunicação Mais simples Então O foco na comunicação Gente Dentro das organizações Porque ela Ela pode facilitar E muito A implantação De processos De mudanças Para Para que você Que vai lidar Com essa comunicação Constante Possa promover Estes instrumentos E essas técnicas Principalmente Se você Também servir Como um profissional Para orientar Outras pessoas Então O secretário De hoje Ele orienta Analiticamente Também Os seus executivos Então você Parte também A ter uma Uma performance De mentoria De mentoria Olha só Olha só que maravilha Está vendo aí Olha só que maravilha É isso que eu quero que vocês Comecem a ressaltar Essa mudança Gente É saber o seguinte É saber o seguinte Que você Tendo uma atitude Positiva Durante a execução Lembra Durante a execução O tempo dele Então você vai escutar Sempre essas frases De pessoas Que não querem Colaborar E não querem Que as coisas Melhorem Porque para elas Está mais cômodo Você vai Passar por situações Como essa Aí Vem a reflexão Ferramentas Hoje Dentro das técnicas E práticas Da secretária Do secretário Elas precisam Ser massificadas Comunicação Já reforcei Para vocês E muito Idioma Vocês sabem Que você tem que ser Hoje Trilíngue Este trilíngue Eita professor É Não é só o inglês Não Não é só o inglês Não É trilíngue Mesmo Ou espanhol Português e inglês Ou mandarim Que nós lidamos Com a China Nosso principal Parceiro comercial Agora o secretário Ele tem que dominar Mais e mais A informática Saber que ele Não pode só Entender Secretariado Ele vai ter que saber Gestão E gestão do tempo Com as suas responsabilidades E decisões Nas suas atribuições Ou seja As suas atividades Segundo O CBO O CBO O CBO O CBO Você vai lá no site Do Ministério Do Trabalho Trabalho E digita O CBO E já ativar Na sua Na sua prática Especificamente Especificamente No que você acredita Também No seu propósito Nas suas causas As situações Podem ser mudadas Porque hoje Para atitudes O CBO Organizacional Ela faz com que você Entenda Que você pode promover Muitas situações Diferentes Por parte Apenas do seu comportamento É claro que Por exemplo Um novo diretor Vamos dar um exemplo Aqui Olha só Um novo diretor Vai tirar a pedrinha Que está ali Incomodando o sapato Dele Esta pedrinha Que eu estou colocando Aqui Do sapato É Alguns impedimentos A mudança Na mudança Meus queridos Eu vou ter o ônus E o bônus O ônus Aqui Do pensar Do agir Do me comunicar É Você ter que ser O precursor Nessas mudanças Organizacionais Só que tem um porém Quando eu penso Em mudança Eu vou pensar Nos níveis Quem é que está Aqui dentro Desse nível aqui É claro Que é O estratégico Eu vou ter Dentro desse nível Aqui O tático O tático Vai estar aqui No segundo nível O tático E no terceiro nível Você vai ter O operacional Geralmente Você tem No tático Os Gerentes Os Supervisores Aí você tem No operacional Alguns encarregados Por exemplo Porém Mas tem os Executivos Estão Executando Ok Uma vez eu tendo isso Eu tenho que ter Pelo menos Um entendimento Que os níveis Hierárquicos Esses níveis É claro Que eles tem Que ser respeitados Eu não posso Estar Deixando De fazer com que A mudança Ocorra Nos três níveis Porque se a mudança For buscada Para ocorrer Só no operacional E o estratégico Não se comprometer Com essa mudança Assim também Com as mudanças Do tático E vice-versa Ou seja Do tático Se comprometendo Com essa mudança E aí você vê Profissionais Do operacional Tentando mudar Mas o tático Não muda Isso não ocorre Isso aí Vai ser Para inglês Ver como se diz Vai ser só Para dizer Que está tentando mudar Essas técnicas Elas têm que estar Constantemente alinhadas Com as três Com os três níveis Os três níveis Precisam ter Essa essência De agente de mudança Então você Vai ter Esta percepção De que você precisa Também Entrar com Outras formas De lidar Com esta mudança Hoje Vocês vão estar Apoiando Setores que Antes não se apoiavam Antes Em outras Eras Antes eu não tinha Esta mudança Por exemplo De ter que entender Sobre o setor Em que eu estou Atuando Sobre o layout Sobre as empresas Que eu estou Me relacionando Os produtos Que eu estou Vendendo Serviços Agora eu tenho Eu tenho que saber Lidar com a implantação De um setor Pessoal Assessorando O setor De recursos Humanos Por exemplo Saber Qual é A verdadeira Essência De um logotipo Da minha marca Da empresa Entender Como administrar Pessoas Saber Como implantar Programas De qualidade De mudança De ambiente Por exemplo Tudo isso Tem que estar Sendo acoplado As situações Do técnico Insecretariado Meus queridos Então É isso Que por exemplo Alguns livros Como A da Keila Portela Enfatizam Desde a antiguidade Até hoje A modernidade Ferramentas Do Secretário Executivo Ela vem com Esta ênfase Desde essa época Meus queridos Vem se mostrando Sobre isso Sobre essa perspectiva Que perspectiva De que a mudança Ela é parte Desse processo Contínuo Da humanidade As técnicas Para se trabalhar O modo Como se veste O respeito Em relação A como se fala E se relaciona Com as pessoas Isso faz parte Também do processo Você quanto mais Ler Quanto mais Você tem A capacidade De emergir Dentro da literatura Mais você vai melhorar Seu vocabulário Então a mudança Que deve ser Apoiada Pelo O secretário Hoje Pelo técnico Insecretariado É esta mudança A mudança Que eu tenho hoje Que ter a mesma Performance Tanto presencial Presente Como virtual Remotamente O virtual A minha performance Vai ter que ser A mesma Porque durante a pandemia Nós tivemos a discussão Muito Uma ênfase Muito grande Por causa do isolamento Em relação Ao home office O trabalho de secretariado Hoje Ele pode ser feito Sim Em home office Ele pode ser feito Algumas empresas Estão contratando Mesmo As novas tendências São essas Consequentemente O que eu tenho Neste novo Modelo Eu tenho um modelo Que eu posso discutir Sobre ele Sobre o que acontece É um modelo Que hoje Traz um diferencial Um diferencial Um diferencial De encantar Encantar E Surpreender Meus queridos Veja só Encantar E Surpreender Surpreender Show de bola Então Não é mais Só satisfazer Não Não é mais Agregar valor Não É Gerar valor Único Valor Único Ou seja Você está vendo Essa imagenzinha Agora aí Olha só Pedir para o meu Querido diretor Compartilhar a tela Veja bem Por que eu estou Colocando Essas Novas Nomenclaturas Para vocês Porque É muito mais Difícil Hoje Hoje Vocês Encantarem E surpreenderem Virtualmente O que as empresas Vão começar A passar Para vocês Vão começar A passar Para vocês Metas Por exemplo Vai que você Consegue Um trabalho Remoto Ok Antes de você Conseguir esse trabalho Remoto Ela vai fazer um teste Com você Ela vai fazer Com que você Gere resultados Estando em casa Mesmo E aí Você Para não cair A sua qualidade De vida Por exemplo Porque muitos Durante essa pandemia Disseram que Trabalharam mais Em casa Do que Trabalhavam Nos espaços físicos Porque na verdade Você está em casa Então você Ganha o tempo Da locomoção Você ganha o tempo Em relação A ter que sair Para almoçar Você almoça Dentro de casa mesmo E estica mais Porque você pode dormir Sai do quarto Vai para o outro Ou então Da sala para o quarto E acabou Ou seja Gente que Trabalhou muito mais Do que as oito horas Do que dez horas Até Trabalhando doze Quinze horas Por dia Isso gerou De uma certa forma Hoje Também o impacto Na saúde Emocional A questão do isolamento Que é uma ênfase Muito grande A questão remota Muitas pessoas Também Por trabalhar Muito tempo Remotamente No home office Também necessitaram De estar em contato Com as pessoas Porque o isolamento De certa forma Trouxe algumas fobias Olha só O impacto Seu Como profissional No agenciamento Da mudança De uma forma geral Olha como isso Impacta Toda a assertividade Na comunicação A agressividade Na comunicação A forma de gerir A gestão Dentro do seu tempo Você tem que saber Trabalhando em home office Por exemplo O que que é importante Urgente e circunstancial O que que é importante Aquilo que você tem que resolver De forma rápida Curto prazo O que que é De médio Médio prazo É aquilo urgente Que você pode até Ter em vinte e quatro horas Para responder Para resolver E o que que é circunstancial Aquilo que você pode resolver No final da semana Ou no final do mês Ou então Tendo a gestão do tempo Como isso Como um comportamento Dentro do home office Esse teste Que foi feito Durante a pandemia Ele mostra isso Então nós temos hoje O que é mais discutido É o profissional híbrido É o profissional Que ele vem Com a mesma performance No presencial E ele se entrega E ele não mais Veste a camisa Como é que é professor? É Essa nomenclatura Também é antiga Gente É antiga Ele não veste mais A camisa não Sabe o que que ele faz? Ele dá o sangue Ele dá o sangue Ah professor Mas eu vou dar o sangue Pela empresa Também Você vai dar o sangue Pela sua carreira Lembra o que eu falei Recrutamento Home office Aí você como técnico Secretariado Vai ter que demonstrar A tua performance Na frente da telinha Na frente da tela Do computador Ou na frente da tela Do celular Se a empresa Se a empresa for Por exemplo De São Paulo Se for do Rio Grande do Sul Você está ali No processo de recrutamento Aí você vai ter que se preparar Na sua casinha E tal Direitinho Como se fosse Para um processo de recrutamento De seleção mesmo Para poder passar Por aquela situação Porque eles vão Te avaliar A partir do primeiro momento Se for para um trabalho Home office Eles vão te avaliar Como é que você Conseguiu criar Um ambiente profissional Aonde você está Olha só Aonde é que a gente está Em termos de agente de mudança Você sendo Uma pessoa que consegue Por exemplo Manter a casa em silêncio Eita E aí Manter a casa em silêncio Estar em um espaço Que seja isolado Porque você vai ter Problemas com som Ter internet Ir para um local Caso não tenha internet em casa Ir para um local Que eu tenho internet Para conseguir E mostrar isso É um outro cenário Que a gente está Verificando hoje O agente de mudança Ele começa a mudar nele O comportamento E a questão da técnica Mas também Sabendo que vai ter que Se adaptar As mudanças Que estão ocorrendo É por isso que a gente Levanta alguns outros Assuntos sobre o mercado De trabalho E sobre a atuação Do profissional De recursos humanos Aliás De secretariado Dentro até mesmo Do gestão de pessoas Por quê? Porque vocês vão estar lidando Com o marketing Vocês vão estar lidando Com a logística Vocês vão estar lidando Com a recepção Vocês vão estar lidando Com os stakeholders Quem são os stakeholders? Os grupos de interesse Os parceiros Os fornecedores A sociedade Especificamente Você vai ter que entender Um pouquinho mais Sobre responsabilidade social Porque você vai lidar Com a sociedade E você vai fazer Com que ela se aproxime mais Da organização O técnico de secretariado Ele tem esse contato Com os vários públicos Eu vou ter que entender Mais sobre recursos humanos Eu vou ter que entender Você vai demonstrar Que você é capaz De produzir E não de estar ocupado É por isso Que a qualidade Vai se sobrepor E aí eu digo Qualidade na execução Do trabalho Se sobrepor A quantidade Sabe por quê? Porque produzir É você fazer Alguma coisa Que está indo Rumo ao seu sonho A sua meta Ao seu propósito E está ocupado Você está passando O tempo ali Fazendo alguma atividade Quer seja Até mesmo Para se parecer Está ocupado Assistindo algum filme Está ocupado Fazendo alguma coisa Que não está indo Rumo ao seu sonho E as empresas Vão fazer com que você Foque Em cima do seu propósito E em cima de produtividade Ou seja Em cima do sonho delas Que tem que ser Alinhado com o teu sonho Mesmo você trabalhando De forma remota Em home office Compreende aí? Sacou o negócio aí? Como é? É Não é brincadeira não Presencial Ou Híbrido Ou Remoto Você tem que ser Híbrido Ou seja Fazer os dois Com excelência Com alta performance Tanto presente Como ausente Fisicamente Da empresa O Produzir É a palavra De ordem Hoje Depois Na saída Dessa nossa pandemia Lembra disso Certo? Vamos entrar agora Ó Numa reflexãozinha De atividades Está vendo aí? É Fica algumas questões Para vocês Refletirem Por que gente? Porque a gente Tem aí Algumas questões Que vocês precisam Estar Primeiro Entendendo Cinco mudanças Que os secretários Devem apoiar Na segunda Na segunda questão O que eu tenho? Comente qual é o papel Do técnico Ensecretariado Como agente Nas mudanças E na terceira questão Acerca Acerca desses dois pontos Aliás Dos três Porque aqui eu quero Cinco de mudança Aqui Eu coloco Você Como um papel decisivo Nesta mudança E aqui Na terceira Eu coloco O que significa ser Este agente de mudança Quando eu parto Para Resolutividade Olha o que eu tenho O primeiro Enfatiza Eu quero enfatizar E aceitar A cultura Eu tenho que saber Conviver com os erros E os acertos E eu tenho que saber Que isso é parte Desse processo Contínuo De aprendizado O chamado E-learning Ou o chamado Do learning Organization Mas o papel Por exemplo Do agente de mudança Do secretariado É incentivar O que? As mudanças E analisando Esses significados Principalmente Entendendo que Você é a mola Propulsora Que vai operar Na alteração Na modificação E transformação Das organizações Meus queridos Então Esta reflexão Nós fazemos Para que você Já veja Olha só O que nós vimos Agora Nesta aulinha Nessas duas aulinhas Vocês Como agente De mudanças Vocês Contribuindo Para fatores Se preparar Para fatores Que vão Se mapear Fatores internos E externos E Internamente Eu vou ver Os pontos fracos E pontos fortes Externamente Eu vou ver O que? Ameaça E oportunidades E é assim Que nós Finalizamos Meus queridos A nossa Aulinha De hoje Muito bem Pela participação De todos Tô feliz Que nós estamos Começando Um módulo Que este módulo Vai ser Muito produtivo E eu quero O empenho De vocês Olha o conteúdo O conteúdo é novo Então vamos pra cima Tá certo? Porque eu Fui Tchau